Ela falou de um jeito, era quinhentos abacate que tinha lá na hora. Olha lá, tira uma foda, Juliana, de novo, bebê. Lenhona. Bebê. Pedro. Cadê esse nenê que tá descobrindo o pescoço? Cadê? Pedro. Tá olhando? Tá, não. Tá, um pouquinho. Agora... Aí, as mandiogas, tá tudo pra fora aí, ó. Ali é limão ou é laranja? Laranja. E esse pé aqui? A estrelha do cara, ele voou. E esse pé aqui, ó. E esse pé aqui, ó. E esse pé aqui, ó.